Música 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 Sai daqui seu cachorro Bombinha que é bom nada hein Ai Esquecendo desabombia do hit kill Não pode não véi Nossa 24 500 Música 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 Fala galera sejam bem vindos A mais um vídeo aqui é o Afronça galera Seguinte estou de volta aqui com mais um vídeo de Naruto e Siburu No Youtube pra vocês rapaz é o seguinte mano Estamos no andamento aqui da Sanji número 40 Beleza? E basicamente esse personagem De bônus são o Naruto Senin, Pain E no caso o Taku Beleza? O Taku do Rikichi Mas no caso o vídeo de hoje é pra mostrar pra vocês como o meu Naruto Senin vai se sair aqui Beleza? Eu sempre faço esse Kemi todo mês Beleza? Vou começar pelo Naruto Senin e depois o próximo vídeo vai ser do Pain Beleza? Vocês podem ver que o meu Naruto tá magro do momento Tá com 112k de poder aqui E justamente deixei ele desse jeito aqui pra gente estar montando ele junto aí pra estar jogando a San Beleza? Eu já fiz esse live tá? Mas vamos lá mano Vamos lá essa enrolação aqui Eu deixei as cartas mais principais aqui Que vai digamos que ajudar ele na San Beleza? Que no caso são as duas 4-3-9 aqui E a Ultimate 9 também Justamente é só as cartas bonas dessa San aqui Vamos colocar aqui então o Filtro Tá por Ataque Beleza? Colocar as cartas mais fortes do ataque que eu tenho na conta aqui Mas em Carpeito em França Eu vou ter que colocar Vocês perdoam mano As cartas que estão no Pain Eu vou colocar tudo nele aqui então Tá? Lembrando que filtro por ataque na conta de vocês E o que tiver de ataque melhor Você vai lá e coloca o personagem aí pra ele causar mais dano Asstool dele Já tá focado aqui no caso na natureza especial da Ultimate dele Que no caso o Boss lá tá com menos 20% de resistência a Release especial e a Anquilação Especial E no caso o Manipulate que é a Ultimate da Duton aqui né Que no caso dele é o Release e o Manipulate tá com 0 Então como menos 20% você vai causar mais dano Acabei que eu foquei no Release especial aqui Beleza? Que é a verdezinha Por isso que tá com a Asstool de tanto jeito aqui Beleza? Aqui pra frente No caso eu deixei Manipulate Porque digamos que 8% de Manipulate Vai dar um pouquinho mais de poder na caixa que dá bastante dano E mais 8% aqui fora da própria Tool Beleza? Que basicamente vamos fazer a conta aqui então Duas horas depois Quase 52% aqui a mais de Release especial Beleza? Pra causar mais dano Ultimate Eu vou trocar essas Tool aqui Eu vou colocar essas duas Tool de ataque aqui mano Que eu coloquei no Pain Deu uma diferença muito boa Beleza? E basicamente essas duas Tool de ataque A gente conseguiu fazer recentemente Justamente graças a material Que a gente recebeu de acordo com o ranking Que a gente ficava na Ultimate Que é justamente fazer essa Tool de ataque aqui Essa que tá dando mais ou menos Uns 1000 e pouquinho de ataque a mais Se não me engano 1600 Beleza? 1600 e pouquinho Ela foi hit na hora que eu fiz Essa que tá dando 1800 Se eu não me engano Tá? Quase 1900 aí Tá bom demais Tá? Então os status dele aqui por enquanto Ficou HP 32k Ataque 2900 O personagem de roxo aqui Ajuda bastante CP 3900 Defesa 15k Lembrando que a Ultimate D tá level 1 Não upei ela Eu vou conseguir ultrar 3x na partida E Link Board 24% aqui então né Do primeiro caminho Lembrando que eu upei só a parte Que já vem grátis pra nós Beleza? Sem gastar chave e nada Agora partiu né rapaziada Partiu Sam Bora Rapaziada é o seguinte então Boss level 46 Vamos passar o carro nele aqui então Narutão foi pra 500k de poder agora Ele tá com 16 mais de poder no Ultimate Porque no caso da level 1 aqui Ele é 6 e 500 Foi pra 65k E outra coisa também As 4 estrelas dele fica com o dobro de poder também Beleza? No caso aqui tá level 8 ali Tudo filézinho as duas né? Essa daqui é muito interessante Porque ela aumenta o poder de ataque também Beleza? Que é bom se usar antes do Ultimate E essa daqui que vai causando dano aí Conforme vai passando o tempo também Beleza? Agora partiu né mano Vamos lá Rapaziada começar o turno aqui então Na GEDOMAZO Toma na orelha Na orelha na perna né Na orelha não Na orelha não Na perna Beleza? Então basicamente rapaziada Eu comecei o turno agora Beleza? Usei só com a estrela pra aumentar o poder de ataque dele Que dá uma diferença boa aí Mas depois na outra partida Eu vou ver se eu consigo encher o refil três vezes Pra vocês verem a diferença Tá? De pontuação aí Encher no refil ou não Porque eu vou conseguir usar três vezes Não adianta correria no começo Mas eu queria fazer dos dois jeitos Pra galera tirar a dúvida tá? O Tzinha leve um aqui do amor Lembra que tem umas cartas peito em lá No caso de ataque Mas lembrou também Que tem umas cartas muito boas Ataque zero de graça aí na Sun Que tem um ataque bem alto Entendeu? Mas tá ajudando bastante a galera já Olha aqui mano 220k de poder De dano né Nessa 4 estrela aqui ó É agora deu pouco né Porque tava com a defesa no jeito ali Agora baixamos a defesa Se liga rapaziada ó 149 Fraco né Quando dá crito dá 200k E essa daqui também dá um dano legal Beleza? Essa aqui joga o Rasengo pra frente ali Muito boa rapaziada Crit deu ajuda demais Tipo assim Você não tem perigo de morrer aqui não É bem tranquilo mesmo Naruto se nem tá arregaçando Não adianta ficar pisando no chão não Mas com o bravinho não Que é tudo bom Beleza Beleza Parece que eu tô com aumento de ataque ainda né Porque eu tava vermelhinho ali em volta Beleza Tava assim Tranquilão Fica atento nisso também rapaziada Sempre deixar o ataque aumentado Tá? Antes de ultar Porque dá uma diferença boa no final da partida Talvez Não Depois eu vou tentar deixar o refil cheio né As três ultimate que eu vou soltar na próxima partida Que aí dá 30% a mais de dano na primeira ultimate que eu soltar Tá diferente do que eu fiz ele agora a pouco Já começou o tanque num jumento Mas Tá moralzinho né mano Tá padrão Padrãozinha né Só arregaçando o Messick agora Beleza 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 Se o Abicante tá travando Porque se o Abicante tá complicado rapaziada Na moral velho Que calpene ela Que brincadeira mano Beleza Deixa eu ver Olha lá Tá vermelhinho em volta aqui Eu vou esperar acabar esse efeito aqui Tá? Aí acabou Vou voltar aqui agora Aí ó Pode ver que ele fica com o esqueminha vermelho em volta Já era mano Só Sentar ultimate que sem dó Acho que dá pra levar hein Deixa eu ver Deixa eu ver quanta dança eu tô causando aqui É Ah Não dá mano Acho que não dá não Eu posso ser o flash agora de velocidade que não dá velho Não dá Vai faltar pouco hein Quase 30 milhões de vida arrancada do boss aqui do gadomazo Não dá Tá bom mano Tá bom pro caramba Porra Pelo Sem brincadeira rapaziada Vou levar a sério as coisas Amor deus mano Nossa Oh Rancou bastante até velho Hum Ah mano Rancou 29 milhões de vidro 29 se eu não me engano Quase 29 na verdade né Voltou pouco ali Tá bom Quase 29 milhões de arrancada de vida Vai dar o que uns 23 milhões 24 Vamos ver mano Vamos ver na força do amor o que vai acontecer aqui agora Nossa 24 500 É Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom 24 milhões aí é quase 25 mano Lembrando que eu peço a primeira parte do keyboard Mão demais Agora partiu Enchendo 3 vezes o rifle na partida Beleza Ó É Tá bom Rapaziada Então o boss leva os 50 aqui agora Dá pra testar bastante aqui Bastante vida E mano Partiu enchendo o rifle primeiro Não voltar antes Vou até usar a bombinha do hit kill aqui né Segundo a galera esse bombinha da hit kill É Eu não sei porque ele não tá matando Acho que o boss tem muita defesa entendeu Mas É Vamo lá mano Vamo lá Encher o rifle primeiro E torcer pra dar certo de conseguir encher 3 tá E torcer pra não morrer a tolho também pro boss né mano Não dá mole pra ele não Porque ele é Drigosinho se malando aí Ah Tá quase enchendo aqui já A galera que tiver ult level 3 mano Tá tranquilo É Que ajuda demais indo far Aí consegui encher o rifle então Deixa eu ver se ataque aumentado Tá Beleza Colar nele aqui Beleza Perfeito Bom Mas vai dar muita diferença no final do partido rapaziada Esse é o esquema tá Esse aqui é o teste que vamos fazer aqui agora Pra galera ficar por dentro aí Galera que tem ult level 1 Se vale a pena ou não encher os refills tá A gente tem ultime Eu vou até matar O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente tem ultimo Eu vou até matar Se você descobrir Eu não sabia O que é isso? O ruim de encher o refil três vezes você tem que ficar muito esperto, senão você acaba perdendo um pouquinho de tempo aí, aí já era, você não consegue botar as três vezes, entendeu? Mas vamos ver como é que vai ser esquema aqui, ó, ó, respeito, né mano, respeitinho que é bom nada, não vou botar o mundo, beleza, só esperar encher o ultzinho de novo, né, ó, filé, já arrancamos o que, basicamente 20 milhões, é, se arrancar 30 milhões e 3 ult aí tá ótimo, falar a verdade pra vocês, arrancar 30 milhões e 3 ult aí, mano, é God, hein? Se bem que eu já arranquei nada na outra, né, não, não foi tudo isso não, foi menos, né, rapaziada, eu não lembro, acho que foi 29, cara, acho que vai dar a mesma coisa, pela verdade pra vocês, acho que vai dar a mesma coisa aqui, por causa do não ter aumentado o ataque na hora ali, acabou que eu vacilei, deixa eu ficar meio atento, isso aqui é meio ó, mas não acabou usando sem querer aqui, deixa eu ver, é, deixa eu ver como é que tá o ataque, é, acho que eu ganhei o ataque agora, deixa eu ver, é isso mesmo, dá pra voltar tranquilo, não, pior que não, véi, tem que encher aqui, quase, véi, ah, filé, tô aberto, não, 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 não É, arrancou 30 e 29, mesma coisa, 29? Não sei se foi 29 mesmo, rapaziada, deu a mesma coisa, cara, encher no refil ou não é porque eu, cara, errei, mano, naquela hora eu lutei sem a, olha lá, 24 mil, deu menos que a outra vez, rapaziada, na moral, acho que é mais fácil você, pra não preocupar, é melhor começar lutando, tá, é bom que você faz os testes aqui e a galera fica por dentro de como funcionam as coisas, cara, mas compensa começar lutando, entendeu, por quê? Porque aí depois você não precisa ficar preocupado com o tempo, porque vai sobrar bastante tempo, porque 3 ultimates você consegue usar tranquilamente ali e aumentar o ataque na hora certa com a 4-3 dele, que ele faz o Rasengan no chão e depois taca, beleza? Tudo bem! Rapaziada, é o seguinte que eu vi de hoje, tá, que eu vou dizer pra vocês, mostrando como que o Naruto Seren tá saindo aqui, ele tá uma personagem bem interessante pra tá usando, porque ele tá causando dano interessante, ele, o Pain tá meio que parado, tá, depois eu vou fazer o vídeo do Pain pra vocês aí, mas, cara, ele tá bem interessante, galera que tem a ulti level 1, mano, tiver umas cartinhas boas, dá pra formar bem, cara, entendeu? Dá pra ficar tranquilo aí, porque ninguém vai sumar no Taku, tem muita pouca gente vai sumar no Taku, entendeu? Se quiser buscar o Rank 1000 vai ser bem tranquilo, porque o Borutão quase ninguém vai buscar também, né, porque tá bem ruimzinho, o Boruto Samurai lá, tá, tá bem lixão mesmo, mas é basicamente isso, galera, tá? Espero que tenha ajudado vocês, tamo junto, falows e é nóis, hein, bom farm e falows! E isso é oatanão de umzeninzinho do Moro! Não, não, não!